E no vídeo de hoje eu vim apresentar para você um smartwatch lançamento. Então se trata de um série 7 que veio com um design bem diferente, bem característico. Temos também um acabamento premium, mas o maior destaque desse modelo é a tela. E eu estava bem ansioso para testar esse smartwatch, porque de todos os modelos que eu já trouxe, eu nunca testei um com uma tela tão grande, com uma tela de 1.82. E eu vou apresentar tudo desse smartwatch aqui nesse vídeo. Mas antes disso eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho, se inscreve, ativa as notificações. Aqui no canal tem vídeo toda semana de comparativos, lançamentos, reviews. Já aproveita também e deixa o seu like. E agora sem mais enrolação, e vamos para o vídeo. Tá aí o smartwatch, watch set, série 7. Eu vou mostrar rapidamente o que temos dentro da caixa, e vou falar um pouquinho sobre a embalagem. É uma embalagem bem grande, estilo Apple Watch. Aqui a gente tem o desenho do relógio, o número 7, que representa o série 7. Aqui a gente tem informações de cores. Do outro lado a gente tem o modelo do smartwatch, ele vem marcado aqui Ivo, porém o I ele é separado. Então pode ser que confunda um pouquinho. Ele não é da linha Ivo, mais algumas informações aqui do smartwatch, aplicativo de conexão, dentro da caixa. Temos aqui o manual, que é um manualzinho padrão, vem no idioma inglês e chinês. Temos também aqui o cabo, esse smartwatch tem o sistema de carregamento magnético. Eu recebi esse modelo com uma pulseira extra, ela veio de brinde, além da pulseira eu também recebi a película. Não sei se é um padrão, mas é bem interessante. Inclusive se você quiser adquirir esse smartwatch, eu vou deixar aqui na descrição o link de compra da mesma loja aonde eu adquiri. O vendedor é qualificado e você ainda pode parcelar em várias vezes no cartão. Link de compra vai estar aqui na descrição. Bom, e agora partindo para o smartwatch, eu vou falar do acabamento, que eu achei o grande diferencial. Acabamento e tela. Então como eu mencionei, esse modelo tem uma tela de 1.82. Eu nunca trouxe o smartwatch com esse tamanho de tela. Eu vou trazer comparativos com outros modelos para ver se de fato essa tela tem esse tamanho. Bom, aqui na lateral já dá para perceber que esse modelo tem um design totalmente diferente. Temos aqui um design bem quadrado. Eu achei que ficou muito legal. Esse relógio tem o corpo em metal. As pulseiras são de 44 milímetros. Temos aqui um botão coroa. É um botão coroa giratório. Ele interage no sistema. Depois aqui a gente tem microfone. E tem esse segundo botão. Aqui do outro lado, a gente tem saídas de alto-falante. Esse modelo é muito bom nas chamadas, porque ele tem um alto-falante bem nítido, bem alto. Microfone também muito bom. Capta muito bem o áudio. Aqui na parte de trás, sensores de batimentos cardíacos. Temos os pinos de conexão. Uma pulseira de extrema qualidade e conforto. Aqui a gente tem aquele conceito 2.5D, que é essa curvinha nas bordas da tela, que evita que você danifique com mais facilidade o seu smartwatch. Então é um modelo que me surpreendeu muito na questão do acabamento. Bom, aqui a gente tem um smartwatch com uma bateria de 230 mAh, que vai proporcionar para você uma autonomia de 1 a 2 dias no máximo, dependendo do seu estilo de uso. Essa autonomia é muito boa para um smartwatch que realiza e atende chamadas, e principalmente por ser um modelo que tem uma tela super grande, uma tela de 1.82. Falando um pouquinho de funções, temos aqui vários temas de watch faces no sistema do smartwatch. Através do aplicativo dá para você fazer download de novos temas, e você também consegue personalizar a tela inicial com uma imagem ou uma foto da galeria do seu aparelho celular. Além dessas watch faces digitais e analógicas, a gente tem algumas watch faces interativas também, onde você tem algumas aplicações, basta você clicar nesse ícone, nesse atalho, e você vai ser redirecionado para a função. Eu gostei bastante da tela desse relógio, porque além de ser uma tela grande, é uma tela que tem um bom brilho, boa saturação de cores. Então, de fato, esse é o grande destaque desse smartwatch. Agora falando de funções, temos alguns atalhos, alguns acessos rápidos. Quando você desliza de cima para baixo, aqui a gente tem conexão bluetooth, conexão bluetooth para chamadas, o nível de brilho, aqui no caso é o ajuste do brilho. Esse relógio tem um brilho muito bom. Nível de bateria, configurações, bloqueio de tela. Deslizando da esquerda para a direita, você alterna as watch faces. Da direita para a esquerda, também você alterna as watch faces. A gente tem um outro acesso rápido, quando você dá dois toquezinhos no centro da tela. Aí você abre as últimas aplicações que você acessou aqui no relógio. Deslizando de baixo para cima, você tem o acesso às notificações. O interessante do sistema de notificação desse relógio é que você consegue visualizar o ícone da rede social. E quando você clica aqui em cima, você consegue ler o conteúdo das mensagens. Já que na parte das funções, você aperta o botão coroa, você vem para o menu de funções. Então, a gente tem o famoso e tradicional menu coméia. O botão coroa também interage no sistema. Fluidez de sistema muito boa. Você aperta duas vezes o botão coroa, você alterna o estilo de menu. Temos esse estilo de menu em formato de lista, que é no formato meio circular. E depois a gente tem um outro estilo de menu que é característico dessa versão. Olha que interessante. Então, você tem aqui uma janela com vários ícones, com várias funções. O botão coroa não interage nesse menu. Você tem que vir aqui e clicar em cima. São três janelas. Bom, e aqui na parte das funções, a gente não vai ter grandes mudanças, grandes diferenças, comparando com outros modelos. Então, aqui a gente tem um teclado para as chamadas. Temos também o acesso remoto à câmera. Você consegue disparar uma foto de forma remota. Exercício de respiração guiada. Algumas informações da pressão do ar. Cronômetro regressivo com alguns tempos pré-definidos. Temos a função de calculadora. Sensor que mede os batimentos cardíacos. Temos a pressão arterial. Temos a pressão arterial. Modos de atividades ao ar livre. Notificador remoto. Notificador remoto, que eu já mostrei para vocês como essas notificações aparecem. Modos de atividades internas. Então, aqui a gente tem uma corrida numa esteira. Bicicleta ergométrica. Abdominais. Informações do clima. Quando ele está conectado e sincronizado, você vai visualizar o clima da sua região. Então, um cronômetro. Cronômetro simples, mas um cronômetro bem funcional. Toda a parte de configurações. Então, aqui você tem o ajuste do brilho. O tempo que você quer que a tela fique acesa. Que vai de 3 a 15 segundos. Sensor que ativa a tela quando você levanta o pulso. Modo não perturbe. Toda a parte de som e vibração. Idioma. Conexão do smartwatch com o aparelho celular. Você também consegue definir uma senha de bloqueio de tela. Informações do dispositivo. Aqui aparece a versão. O modelo do smartwatch. Depois a gente tem a opção de reiniciar o relógio. Restaurar as definições de fábrica. E aqui para desligar o relógio. Temos também o controle das mídias. Você consegue avançar, retroceder, dar pause, play. Sensor da oxigenação do sangue. Monitoramento de sono. Mais algumas informações das suas atividades. E aqui a gente consegue entrar de uma forma bem rápida. Nas configurações do relógio. E apesar de ser um modelo com uma tela super grande. Uma tela de 1.82. Dá para perceber que aqui no pulso. Ele não fica muito grande. Ele fica bem agradável. Ele é bem confortável. Como eu mencionei. A pulseira que vem no relógio. Ela é de um silicone bem macio. E é um relógio que fica muito bonito no pulso. Eu tenho o pulso fino. E mesmo assim ele ficou bem adequado aqui no meu pulso. Temos também o sensor. Que acende a tela quando você levanta o braço. Olha que interessante. Bom, e o aplicativo de conexão é o AirFit Pro. Esse aplicativo é muito utilizado. Na maioria dos smartwatches de entrada. Ele passou por várias atualizações. E ele está com uma conexão e uma estabilidade muito boa. Isso é até em função de despertador. Lembrete de sedentarismo. Temos aqui também vários temas de watchfaces para download. Obviamente a gente tem muitos temas pagos. Mas a gente tem bastante temas gratuitos também. Além dessas watchfaces. Você também consegue personalizar a tela inicial com uma imagem. Ou uma foto da galeria do seu aparelho celular. E se você gostou desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like. Ficou com alguma dúvida referente a esse modelo de smartwatch. Pode deixar aqui nos comentários. Que eu vou estar visualizando. E se possível eu vou estar respondendo você. Ficou com interesse em adquirir esse modelo? Eu vou deixar o link da mesma loja que eu recebi. Aqui na descrição. O produto está chegando super rápido. E você ainda pode parcelar em várias vezes no cartão. Eu quero que você deixe também aqui nos comentários. O que você achou desse modelo de smartwatch. E eu vou ficando por aqui. E não se esquece. De deixar o seu like. E se inscrever aqui no canal. E até a próxima.